Eu, na verdade, acompanho muito pouco isso, porque eu nunca fiz nenhuma campanha política, nem de candidato, nem de empresa de governo. Eu até costumo dizer que esse foi um dinheiro muito bom de não ganhar na minha vida. Eu sempre preferi fazer iniciativa privada, produtos que o consumidor possa devolver se não gostar. Disso tudo que eu ouvi, aí uma coisa me chamou a atenção e eu concordo. Aquele comentário que essa proibição tem uma possibilidade de favorecer o líder. Isso é interessante, porque isso também acontece na iniciativa privada. Eu lembro que anos atrás, quando começou a se falar da proibição da propaganda de cigarros, muita gente dizia, puxa, isso vai ser ótimo para a Sousa Cruz, que lidera a venda de cigarros. Nunca mais aparece uma nova companhia competindo. Então, aquela observação nessa matéria toda, eu acho que é a observação mais original, vamos dizer assim, mais verdadeira. Eu espero que isso se discipline. Sinceramente, seria muito bom para o Brasil que ganhasse alguma disciplina esses investimentos nas campanhas políticas.